Folga estendida é sinônimo de viagem para muitas pessoas. Para aproveitar o feriadão de Páscoa com tranquilidade, os motoristas devem planejar o percurso e ficar atentos à fiscalização reforçada nas estradas e ao movimento que deve aumentar a partir da tarde desta quinta-feira. O fluxo de veículos deve ser mais intenso na BR-386, mas os acessos secundários à rodovia também deverão ter acréscimo no movimento. De acordo com o comandante do Pelotão Rodoviário da Brigada Militar de Encantado, o sargento Paulo Renato Bernardi, os servidores administrativos serão escalados para atuar na fiscalização dos trechos das rodovias estaduais na região. A ordem do serviço prevê aumento no uso de radar de velocidade e mais atenção às infrações de percurso, como ultrapassagens proibidas e aplicação de testes do etilômetro para coibir a embriagueza ao volante. A expectativa é de que o movimento seja 30% maior durante o feriadão, principalmente nesta quinta-feira e no retorno, a partir das duas da tarde de domingo. O comandante afirma que não são esperados congestionamentos nas estradas, mas pode haver pontos de maior fluxo, principalmente no entroncamento da RS-130 com a BR-386, aqui em Lajeado. Com base neste comportamento dos motoristas e estatísticas de acidentalidade, a Polícia Rodoviária Federal planejou a operação que iniciou a zero hora desta quinta-feira. O reforço no patrulhamento em trechos mais suscetíveis a acidentes também tem o objetivo de combater o excesso de velocidade, alcoolemia ao volante, falta do uso de cinto de segurança e ultrapassagens proibidas na BR-386.